Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu quero falar especificamente com pessoas que estão procurando um emprego ou até mesmo com pessoas que estão procurando um trabalho, tá? Vai ser mais fácil ainda se você for da área do marketing digital, do growth. Mas independente do que você busque, eu posso te ajudar nessa área de emprego. Gente, segunda-feira agora eu vou fazer quatro entrevistas, tá? Para duas vagas que nós temos na empresa. É uma colega que eu vou fazer e existe um processo antes da entrevista, tá? Então aí vem o primeiro pulo do gato pra você. Anote aí como dica 1. Existe um processo muito antes da entrevista, que é o quê? Que é você mandar o currículo, você fazer o cadastro e a pessoa vai sondar a tua vida, tá? Anota aí. Existe um ponto 1 antes da entrevista, que é você mandar o currículo e a pessoa sondar a sua vida, tá? Com isso essa pessoa vai fazer o básico. Ela vai pegar teu nome, vai jogar na internet, vai ver o que aparece, ela vai procurar o teu Face, vai procurar o teu Insta. Aí tem gente que vai dizer, ah, então Marroni, é só eu excluir o meu Face e o meu Insta. Bom, existe alguém nos dias de hoje que não tem Face e Insta e tem menos de 40 anos? Se tiver, eu me preocupo o dobro. Porque essa pessoa tá escondendo alguma coisa, né? Provavelmente. Então a pessoa vai fazer isso e lá ela vai olhar. Deixa eu ver se esse cara defende algum time, deixa eu ver se esse cara defende algum partido político, deixa eu ver como é que estão as fotos desse cara aí, pra ver o que ele faz da vida. Talvez a pessoa veja a foto tua brincando com teu filho, veja a foto tua na rua, talvez veja a foto tua viajando, tá? Talvez veja a foto tua, sei lá, fazendo um book. Só que é o seguinte, se tem muita foto de academia, provavelmente o teu sonho é ser um modelo fitness. Se tem muita foto tua pagando de modelo, talvez o teu sonho é ser uma revista, sei lá. Só que então fica ligado nisso aí, tá? Existe o ponto 1. O ponto 1 é você causar uma... Não causar uma impressão ruim, tá? E não causar uma impressão ruim e uma impressão boa tem uma diferença aí de anos, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o seguinte. Você vai se candidatar e você vai na entrevista. Gente, entenda que a entrevista é tipo o início de um namoro, tá? Que deveria virar um casamento. Então é exatamente isso. A pessoa vai te perguntar, e aí, me diz uma coisa, o que que tu faz da vida, o que que tu gosta, e teus hobbies, e que hora tu acorda. Olha, que legal, e tu estuda faculdade, o que que tu faz? Poxa, que bacana. E me diz o seguinte, aí vem a parte do namoro. Se tu entrar na empresa, o que que tu acha que tu vai... Né, o que que seria legal tu entrar na empresa? E aí que 90% das pessoas erram. Por quê? O que que as pessoas falam? As pessoas falam coisas do tipo, olha, é que eu busco crescer, é que eu busco, né, entrar numa empresa legal, eu busco, eu busco, eu busco, eu busco. O que a pessoa tá te dizendo ali? Ele tá dizendo o seguinte assim, ó, eu não tenho nada pra oferecer, mas eu preciso de ti. Sabe aquele namoro? É igual. A pessoa chega na hora do namoro, no restaurante fala assim, olha, cara, eu me acho um coitado, mas assim, o meu sonho é ter uma pessoa igual você do meu lado. Nossa, imagina eu postar uma foto contigo do meu lado. Meu Deus, eu mato meu pai de orgulho. Você tá entendendo que é isso que tá acontecendo? É exatamente isso que tá acontecendo. As pessoas estão pedindo. Ai, por favor, por favor, por favor. Cara, é claro que tu vai pedir. Só que tu entende que tu tem que vender? Diz o seguinte, olha só, eu não tenho experiência na área, eu tenho muita vontade, eu acordo 4 da manhã, eu tô estudando sobre a empresa de vocês faz uma semana, e provavelmente eu sei mais coisa que vocês, do que alguém de vocês aí sobre a empresa. Ah, pode provar? Olha, eu vou te dizer uma informação. Isso. Nossa, tu realmente estudou. Sabe, isso é igual alguém ir no encontro contigo e a pessoa ter estudado a tua vida. No sentido de dizer assim, ah, eu vi que tem uma foto em 2015 que tu tava andando de cavalo. Tu ainda anda de cavalo? Dizendo, meu Deus, nem eu lembrava que andava de cavalo. Tá entendendo que a pessoa se importou contigo? A pessoa não viu simplesmente as fotos bonitonas sem roupa. A pessoa viu todas as fotos e disse, olha, eu achei muito legal quando tu fez uma assistência social lá em 2018. Dizendo, nossa, eu nem lembrava disso. Tá entendendo que é um namoro? Então, gente, principalmente nesse momento aí de crise, primeiro momento de corona, esse momento aí de pandemia, não vá pra entrevista com a ideia, com a intenção de, ai, pois é, eu preciso muito de ajuda, minha família tá passando fome. Cara, é importante, tá, o precisar. Eu vou te dizer assim que é 50%. A pessoa diz o seguinte, ó, eu sou profissional, eu trabalho na área, eu acho que essa vaga tem tudo a ver comigo, a minha experiência pode somar com vocês, e sim, eu preciso de emprego, por isso eu vou valorizar. Cara, é muito bacana o precisar. Eu não sou a favor do, hum, se eu quiser não estar aqui, eu não estou. Eu não gosto nem de conviver com pessoas que poderiam não estar onde estão. Hum, se eu quiser eu vou embora agora. Cara, então vai. Vai porque vai ter alguém que só tem essa opção. E pessoas que só tem essa opção valorizam muito mais. Então, pra você que tá procurando emprego, primeiramente, entenda esse psicológico, tá? Existe um pré-entrevista, então assim, prepare as suas redes sociais para que as pessoas possam ir lá e ver coisas legais. Marrone, mas eu vou mentir. Não, tu não vai mentir. Mas se tu tem 10 fotos sem camisa, tira umas 8. Se tu tem 10 fotos tuas, sei lá, treinando na academia, tira umas 8, tá? Começa por aí. Ah, tu lê? Posta lá o livro que tu lê. Ah, tu gosta de estudar? Posta lá o que tu tá estudando. Sabe? Dá um assim. Não fala só sobre uma área da tua vida, tá? Pensando num jantar romântico, tá? Beleza. Foi pra entrevista? Cara, pensa nisso. Pensa na real. Você tem que dizer, olha, minha intenção aqui é entrar nessa empresa, se vocês puderem fazer isso por mim, eu faço isso por vocês e tá tudo certo. Beleza? Só que daí, seguinte, tem uma outra coisa que é o quê? Que é o portfólio. Mas Marrone, eu não tenho experiência. Marrone, eu tô há 5 anos desempregado. Marrone, eu era um vendedor porta-a-porta. Cara, hoje, hoje você viu esse vídeo. A partir de agora, você tem uma semana pra mudar a tua vida. Por quê? Pega os vídeos do YouTube e estuda sobre um assunto. Por exemplo, marketing digital. Pega o meu canal e estuda sobre marketing digital. Ah, recursos humanos. Pega um canal e recursos humanos e estuda sobre recursos humanos. Tá? É o mínimo que você precisa fazer. Agora, seguinte, uma semana estudando, tá? Eu tô te dando a dica, eu tô te dando a receita. Uma semana estudando. Pega mais uma semana e encontra alguém, algo, algum lugar que precisa de ti. Vai numa ONG de seguinte, eu estudei sobre marketing digital, eu gostaria de ajudar vocês com marketing digital. Posso ajudar? E comece a trabalhar com esses caras. Mas Marrone, nenhuma ONG quer. Cara, pega um amigo teu. Procura no Facebook, no Instagram, acha alguém aí que faz umas fotos toscas, acha alguém aí que tem um trabalho nada a ver na rede social. E diz, acabei de me formar em recursos humanos, acabei de me formar em assistente pessoal, acabei de me formar em administrativo e eu quero ajudar o teu negócio porque eu preciso de portfólio. Tu me ajuda e eu te ajudo? E manda ver. Trabalha uma semana com essa pessoa e colha o resultado. Pronto, você já tem um case na área. Agora você pode mandar currículo para essas vagas. Marrone, mas só uma semana dá. A grande maioria das pessoas não tem experiência na vaga que vão fazer. Eles têm uma noção, Ah, sim, já fiz uns posts. Ah, sim, já entrevistei. Tá, mas recentemente, quantas pessoas se entrevistou? É, eu estava meio desfocado. Galera, é 14 dias para mudar a tua vida. Sem mais, sem menos. 14 dias, tá? Foca nisso então. Dica 1. Prepare o campo para as pessoas pesquisarem sobre a sua vida. Prepare, não exclua a sua conta. Vá lá, mostre quem você é. Ponto 2. Na hora da entrevista não é sobre pedir. Eu gostaria, eu quero. Não. é sobre eu posso te dar algo e tu pode me dar algo. É um casamento. Você consegue casar, enganar alguém, consegue. Mas em um ano, dois anos, cinco anos, essa pessoa vai dizer, esse cara aí só está querendo me usurpar. Vou vazar daqui. Então, toma cuidado com isso. E ponto 3. Não é sobre não ter experiência. Pense o que você quer na vida. Cara, eu quero trabalhar na área do marketing. Beleza. Quero trabalhar na área de internet. Beleza. Quero trabalhar arrumando computador. Beleza. Quero trabalhar com a parte do pessoal. Beleza. Ache alguém em algum lugar que você possa prestar serviço. Trabalhe muito nessa semana. Pronto. Você tem uma semana aí de conteúdo, de experiência para falar na entrevista. E se quiser, dá a real. Eu adoraria dizer, cara, olha só, eu não sabia nada de marketing digital. Há uma semana atrás eu comecei. Já estou com 150 seguidores. Já consegui fazer duas vendas. Eu vou valorizar mais o cara que focou em um período ali, ou seja, ajeitou a vida dele, do que o cara que está há cinco anos viajando. Pois é, eu li 30 livros, mas nunca apliquei. Não, eu sei tudo, mas nunca apliquei, nunca vende nada. Eu estou só lendo. Ah, eu sou um leitor. Meu Deus, fiz cinco cursos de graça da pandemia. Tá, e aplicou o quê? Nada ainda. Tá, gente? Então, assim, é importante ter emprego, é importante ter trabalho, mas faça a sua parte. Entenda que não é só saber. Na verdade, ninguém dá nem porque tu sabe, tá? Lá na empresa a gente não olha nem currículo, a gente começa sabendo o que a pessoa quer da vida, vê depois o que ela já fez da vida, e analisa a vida dela pra saber se ela pode somar com a nossa vida. E aí, bora. Tá, galera? Então, fiquem com Deus, um abraço, quem está procurando emprego, eu acho importante entender, passe esse vídeo pra um amigo, que eu tenho certeza que a gente pode se ajudar e quem sabe no futuro a gente não trabalhe junto, tá bom? Grande abraço e até logo.